Você aparece com seu dom de cativar Quando Otávio iria se enterrar Você traz força e ele levanta até raízes que se grudam na terra Tudo que chama pra um caminho que lhe faz feliz É trabalhoso, mas no fim lhe dá a paz Você chegou, lhe resgatou e evitou que o nome dele se estampasse no jornais Mas não foi, transcendeu Redesenhou seu caminho assim Encontrou frente ao mar Dificuldade soluciona então E buscou se entregar Bebendo a fonte do teu ar sem cessa Pra voar, voar Ele voou, voou 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 Cara, não vê, tá na cara Lá dentro lhe fala Uma hora se sente Não seja imprudente É bem de repente Você aparece com seu dom de cativar Quando Otávio iria se enterrar Você traz força e ele levanta até raízes que se grudam na terra Tudo que chama pra um caminho que lhe faz feliz É trabalhoso, mas no fim lhe dá a paz Você chegou, lhe resgatou e evitou que o nome dele se estampasse no jornais Mas não foi, transcendeu Redesenhou o seu caminho assim Encontrou frente ao mar Dificuldade solucionar então E buscou se entregar Bebendo a fonte do teu ar sem cessa Pra voar, voar Ele voou, voou Ele voou, voou Ele voou, voou Ele voou, voou, ele voou, voou, ele voou, voou Cara, não vê, tá na cara, lá dentro lhe fala Uma hora se sente, não seja imprudente É bem de repente Ele voou Valeu